Alexandre XRE300 Vamos continuar nosso passeio Estamos passando aqui em Goiana Já no estado de Pernambuco Saímos lá de João Pessoa Fazer a revisão da moto De mil quilômetros Encontrei lá com o Denilson Motovlog Com o Edson Paes 88 E meu vendedor da Kawasaki, o André Igor Gente finíssima E estamos aqui curtindo mais uma vez de Versys 650 O pessoal aí já deu várias dicas, várias opiniões sobre mudar o nome do canal Vai cedo ou mais tarde, vou ter que mudar mesmo E vou analisar aí com carinho as opiniões de quem já comentou aí, dando sua opinião Aqui ele se radar só pega sentido contrário ao que eu estou Mas vai confiar? Vai que de repente instalaram uma câmera nova E é 80 por hora Essa moto é muito fácil de você manobrar, de você desviar de um obstáculo E para você sentir como a moto é confortável Eu estou aqui com a garupa aqui O meu pai Ele tem mais de 60 anos Mais de 65 anos E aí comentando com ele, ele disse Ah, você veio devagar Tá com medo de correr, né Sabe ele que a gente vinha a 130 por hora Ou seja, ele não percebeu A moto é tão confortável que ele não percebeu a velocidade em que estava Eu andava a 130 o tempo todo, né Estava numa média de 120 e com picos de 130 Eu estava atrasado Mas eu fazia isso aqui, não é só assim, não é retão assim, sem carro nenhum Só na tranquilidade E a moto é confortável, ela vai Vai que vai e você não sente desconforto não Ela tem essa bolha aí que corta o vento Evita pegar o vento de frente com você Aí você nem sente A carreirinha Eu só sinto a carreirinha porque eu estou olhando aqui para o indicador de consumo Aí quando eu vejo ali o consumo muito alto, né Pouca quilometragem para um litro Aí eu vejo que está andando bem E vamos que vamos no passeio E vamos lá E vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.